Música E um dos palestrantes no módulo de tecnologia do primeiro fórum Healthcare Business foi André Almeida, presidente da BCIS. André, qual é a importância desse tipo de fórum para ajudar a difundir a tecnologia em saúde? Eu entendo que tem duas funções muito importantes, primeiro fazer com que as pessoas se agreguem e troquem informações e segundo conseguir trazer as novidades do que está acontecendo no mercado de uma forma ampla de volta para dentro do mercado nacional mostrando o que está acontecendo aqui e como aquela tecnologia normalmente se encaixa. Nem sempre tudo que é novo encaixa bem no nosso cenário local, mas grande parte dessas tecnologias se encaixam aqui. O principal foco da BCIS de novidade tem sido a tratativa em cima do prontuário eletrônico e como esse prontuário eletrônico bem implantado numa unidade hospitalar pode trazer resultado para a instituição como um todo, seja ele dentro das métricas assistenciais ou também nas métricas financeiras. Esse estudo, que é o EMRAM, ele vem para proporcionar uma capacidade de você poder comparar o quanto de tecnologia de informação voltada para assistência cada unidade tem. Então eu entendo que essa implantação é o nosso foco para esse ano agora. Para o ano que vem vamos trazer mais novidades, mas para esse ano o nosso principal foco é o prontuário eletrônico. Nós estamos atrasados, temos que reconhecer o nosso atraso e agora é correr. Correr porque os nossos gestores estão se profissionalizando de uma forma muito agressiva e eles vão cobrar das áreas de tecnologia essa maturidade. Então a gente tem que correr bastante atrás, tirar esse gap que a gente ficou como a tecnologia de 20 anos atrás é a que está atual no hospital. Essa máxima não pode mais ser verdadeira. A gente tem que estar exatamente em dia com as nossas obrigações de tecnologia. Olha, tecnologia de informação é apenas uma das tecnologias que a gente utiliza no ambiente hospitalar ou no ambiente de saúde de uma forma geral. Mas ele é fundamental porque praticamente tudo que a gente circula dentro do ambiente hospitalar é informação. Se você for, por exemplo, pensar sobre uma decisão diagnóstica, uma decisão terapêutica de um médico, ele transita na mente dele mais de 2 milhões de informações entre regras. Se ele tiver isso, o que vai ser aquilo? As informações que ele recebe dos exames e assim por diante. Tudo isso são informações. E se a gente trabalha essas informações de maneira efetiva e correta, a gente consegue melhorar. Não só a qualidade de atendimento ao paciente, a qualidade do processo propriamente dito e melhorando a eficiência na instituição, que é um dos focos desse tema que a gente estava discutindo. Olha, o Brasil mudou muito. Eu estou há 13 anos trabalhando nesse mercado de tecnologia de informação, em saúde especificamente. Eu vim em tecnologia de informação a mais. E o que a gente percebe é que cresceu muito, amadureceu muito. Muitos hospitais que alguns anos atrás a gente não via quase nada de desenvolvimento, hoje estão com desenvolvimento, com prontuário, com coisas acontecendo. Acho que tem muito para fazer ainda. Acho que tem muita coisa que ainda está longe de ser adquirida. Mas eu acho que a gente está num processo de crescimento bom. A gente está num processo de amadurecimento bom. Fato é que associações mundiais de importância, como é o caso do RIMS, vieram para o Brasil e vieram para ficar. Então, eu acho que a gente está num momento muito positivo no Brasil para que essa tecnologia de informação em saúde possa crescer. Eu acho que a gente tem que ter um trabalho de certificação profissional no Brasil, na área de TI em saúde. Nós temos que ter cursos específicos na área. Nós temos que ter investimento das empresas no setor. E aí é um chamado a ação que eu fiz alguns anos atrás. Que as empresas que hoje são instituições de saúde que estão no mercado, favoreçam aquelas empresas de tecnologia que investem em saúde, nas suas compras, nos seus projetos. E vice-versa, que as empresas de tecnologia que estão no mercado não fiquem na área de saúde por seis meses e desistam porque em seis meses não tiveram o resultado esperado. Porque é um mercado que ainda está num processo de maturação. É um mercado que demanda um certo tempo para você começar a adquirir resultados e tudo mais. Mas a gente já tem histórias de sucesso nesse mercado, o que é muito bom. E a gente tem que aproveitar essa história de sucesso e usar como referência no mercado de uma forma geral. Então, eu acho que é um trabalho muito grande de conscientização para esse mercado que tem que acontecer tanto do lado das empresas, das instituições de saúde, quanto do lado daqueles que fornecem para esse ambiente.